E aí pessoal, SuperTimotinho aqui trazendo mais um vídeo e nós estamos de volta aqui em Sonic Heroes. Estamos novamente aqui com o Team Chaotix e nós vamos pegar as 200 rings que a gente precisa para essa fase aqui, que é o que precisa. É bem simples, não tem muito segredo. E é bem fácil de pegar, sendo bem sincero, é bem simples. É só pegar 200 rings aqui se você souber, se bem que aqui eu já estou fazendo errado já, né? Vamos tentar cair ali em cima, é só ficar caindo nesse negócio e ficar sorteando as rings e pronto, mano, acabou, tu ganha. Ó, ui, caramba. Ó, já foi algumas aqui já. Eita nóis, eita nóis. Calma aí, calma aí. Ó, mais uma, mais uma. Olha esse controle. Esse controle aqui é horroroso. Ô, caramba. Pera aí. Opa. Ui, ui, ui. Não, não, não. Meu Deus, calma. Uh, quase. Pera aí, um, dois, três. Cara, vocês não sabem como eu odeio, odeio. Eu odeio fase... Desse tipo, cara. Dois, dois rings. Dois. Eu me matei... Eu me matei pra poder pegar dois rings. Dois rings de novo. Eu quero sair daqui, mas não consigo. Calma, calma, calma. Tá, vou tentar sair daqui, vai. Vamos tentar... Vem embora daqui. Uh, quase, quase. Vamos lá. Não. É só fazer isso aqui. Não tem muito segredo, ó. Já estamos terminando aqui já. Opa, opa, calma, calma. Ganhamos. Fácil. Caramba, essa foi a hora mais rápida que eu fiz a missão, velho. Três minutos, mano. Impossível. Ei. Último ninja. Ah, essa aqui é foda, velho. Essa aqui é chata, hein, mano. Mano, essa missão aqui é muito podre, muito podre. De ficar coletando essas coisinhas aí, mano. O que é isso? Enemios à frente! Deixem isso para mim, garoto. Ah, mais uma aqui. Isso deve ser um chimpão VIP. VIP chimpão? Eu vou pegar dois. Aqui vamos. Mano, o Charme foi de Vasco, velho. Apertei aqui. Ih, mano, agora ferrou aqui. Charme foi de Vasco, velho. Já era, mano. Ih, como é que eu vou passar aqui, velho? Deixa eu ver se consigo... Deixa eu dar uma olhada para baixo para ver o que tem aqui. Eu vou salvar aqui, mas eu vou lá por baixo. E se eu não me engano tem... Eita, nois. Olha lá, tá vendo? Eita, nois. Eita, nois. Eita, nois. Eita, nois. Tem que tomar cuidado, porque mesmo assim... Mesmo... Ah, não deu, não deu. Mesmo tendo uns caminhos melhores... Ah, agora o Charme voltou. Ué. Aqui vamos. Lá, lá. Ah, tá indo. Cara, que bugada sinistra, sério. Aqui vai ter, deixa eu ver se vai ter. Tem isso aqui que eu não entendi muito bem o que é. Deixa eu ver. Ok. Eu vou voltar para cá. Vou voltar para cá. Vamos continuar aqui, mais fácil, eu acho. Vamos pegar o Bingo aqui. Chips? Você quer dizer potato chips? Não todos os tipos de chips, Sally. Vamos lá. Já foi um Bingo, ai... Não, nossa. Que sacanagem, sério. Ah, manda o Bingo, manda o Bingo para nós. O Bingo é a melhor gente de conseguir anéis, mano. E eu perdi um negócio lá, que droga, hein. Se eu cair aqui embaixo tem o quê? Desgraça nenhuma. E o Charme, mais uma vez, foi... Foi de vasco. Deu certo? Deu certo? Ah, era aqui onde a gente tinha caído antes. Ah, eu entendi. Eu posso voltar, então. Deu certo. Vamos pegar isso aqui. Ali embaixo tem uma chave. O ponto é... Pra cá. Deixa eu vir aqui mais aqui pra baixo. Ó, ali não tem nada. Nem adianta ir pra lá, entendeu? Então, pode ir direto pra cá. Vamos cair aqui mesmo. Dane-se, é isso aí. Eu sei que ali pra cima vai ter... Ó, tá vendo? Peguei mais uma. Peguei mais uma. Tomou, pegou. Tomou. Tomou mais um. Tomou mais um. Vector, tem um monte de eles. Ok. Deixe-os pra mim. É, mano, tem que dar um cuidado aqui com as coisas que faz. Aqui a gente pode... Acabou, cair todo mundo junto, vai, é mais fácil. Uhul, vamos dar, ali. Proceda com paciência e tenha cuidado de não se apoiar. Proceda com paciência e pagamento com as suas vidas. Com as suas vidas. Vem e pegue em guarda. Guarda! Pegue-os! Não vamos voltar a nada, desde que você é um inimigo de cliente. Estamos aqui para lutar com o cara do mal! Você está pronto? Aqui vamos! Aqui eu quero pegar o nível máximo com... Muito incrível! Muito incrível! Ela não veio aqui. Pou, tomou. Ele vai pegar todas aquelas... Ó, aquelas coisinhas que voam. Vamos dar ele mais um já. Vamos dar ele mais um. Isso que eu adoro disso aqui, cara. É maravilhoso. Vamos lá. Ahahahahaha. Ahahahah. 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 Qualquer vez que você está pronto. Eu vou pegar o link. Vamos lá. Muito rápido. Vamos lá. Ahahahah. Ahahahah. Só espera o próximo. Há tantos deles. Vem, 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 vem. Ui. Quase. Eu amo, eu amo fazer isso, cara. É muito bom. Por isso que eu adoro o Team Chaotix, véi. É muito forte, véi. Olha lá. Mais um. Eu só soltei tinha Blast, mano. Olha quantos swings eu tenho. Agora. Quatro centos. Vamos soltar mais um, né? Aproveitar que a rapaziada está ali, sacaneando. Aquele lá atrás não foi porque... Ai. Ai. Pô, sacanagem. Eu já tinha... O cara estava com 500... 500 anéis, véi. Pô, ninja power, go. Já vou soltar de novo, já. A gente já está assim, já. Já está bem... Modo dane-se, né? Tomara que venha mais inimigo. Tomara que venha mais. Vem mais. Manda mais, Eggman. Aqui, ó. Isso aqui é bom, ó. Ó, vai ficar spawnando essas desgraças aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Isso foi muito fácil. Nossa senhora, véi. Isso foi apenas o começo. Não se emociona, garotinho. Aqueles eram os mais simples. Ah, mano, muito podre. Muito fácil, véi. Manda mais, manda mais. Ó, já... Meu Team Blast já tinha carregado de novo, cara. Mano, muito bom, véi. Isso que é o bom desses bosses que é inimigo do Eggman. Que vem vários inimigos, mano. Muito fácil, muito fácil, muito fácil, muito fácil, véi. Isso tem que ser o Eggman. É só o jeito que nós gostamos. Então é isso aí. Essa aqui é a nossa próxima missãozinha, que é no Rail Canyon, né? Aqui eu tenho que fazer o que mesmo? Eu não lembro agora o que eu tinha que fazer. É isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e valeu até o próximo vídeo. Queria mandar um salve para o Felipe Carlos, Angela Piaz, Nick, Rafa, Y Broly, Ramon Paulo, Edal e Guilherme Marcarini. Um salve pra vocês. Você pode ser membro clicando no botão seja membro do canal e eu coloquei uns valores bem acessíveis para todo mundo que quiser ser membro.